Polícia! 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 Justicia! 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 Ahí se le leve la vida esa gente Porque salvaron a mi hija e a mi nieta E depois ele morreu um netito aqui, 7 horas estava no hospital, não havia terapia, não havia ambulância com as coisas necessárias. E dizem que a ambulância com o de Urme tinha. Os de Urme chegaram a minha casa a buscar a minha filha, não tinha nem o hospital, não tinha um paixão retardado. E que tipo de emergência tem quando estão roubando as plantas? E depois ele morreu um netito. 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 E depois ele morreu. E depois ele morreu um netito. E depois ele morreu um netito. E depois ele morreu um netito. E depois ele morreu para o mundo. Me contentaram que era normal. Eu tenho que derribar a minha filha em Córdoba. Por que? Porque todos nós somos asesinos. E aí vem e me dizem que estão ocupados, estão assistindo o pacto. É uma mentira. A mim me passou estar aí com a filha horas e horas e não me saiu dar uma solução. Um forte operativo policial, por suposto, brindando a segurança do vestido. Em minutos le pido prioridade a Don Gilio Moreno porque, bueno, eles estão se desenvolvendo com muito... vertiginosamente tratamos de captar e reflexionar o que está sucedendo justamente em nossa cidade. Justicia! Justicia! Está o Ministro de Salud quando passam essas coisas. Aonde estão? O Ministro Municipal, Provincial, Nacional... Aonde estão? Hoje somos poucos votos para o voto nacional, por isso não nos tem em conta, porque sumamos poucos no padrão. O Ministro Municipal, Provincial, 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 Provincial. O Ministro Municipal, Provincial, 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 Provincial... O Ministro Municipal, Provincial, 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 Provincial... Aonde eu posso entrar no debate público em qualquer hora, não há um horário de entrada, não existe. Onde digam, men, que colme... Não há um candidato legislador que não o deixam entrar. Por favor, como não posso golpear o golpear o porto para fazer o direito de cidadãos entrar? Não há um candidato legislador que não deixam entrar. Acá quer passar o candidato legislador e não o deixam. O candidato? Claro! Não tem direito de passar? O candidato legislador? Acá há um candidato legislador que não deixar o que não deixam passar. Conhecione o colmo de os colmos. O que o compromisso seja assim, não é por uma questão de utilizá-lo para política, é um caso, um fato concreto que precisamos, como humanos, que se dê uma resposta real, que diga que o intendente atual diga, mire, família, que isso serve a ele para a campanha, porque diga, mire, família, a nós, o que acontece a um dia a Funense não importa. Então, salgo aqui e digo às primeiras pessoas que estão aqui, aos familiares, que diga, mire, contem com o último período que me toca estar aqui, contem com o apoio, é isso. Obrigada, mas vamos retirar, é verdade, o cansaço, o dolor que temos já está. Acho que em outra oportunidade será. A verdade é que neste momento já não me encontro bem, e acho que meus irmãos estão pouco para seguir nessa situação. Cada um nos dirigimos a nossas casas em paz, tranquilos e sem fazer nenhuma desmane. Obrigada a todos por acompanharmos. E o dia lunes a as sete da tarde os esperamos de novo. E nos pedimos ao Dr. Jorge Duran, que se me está mirando, que eu acho que nos vai mirar a esta nota, que é o salgarnos na cara, que ele nos dê uma resposta para nós como família, porque ele não nos dê na cara em nenhum momento a nenhum de nós. E isso é o que eu e meus irmãos pedimos, que ele, sobre todo, salga e nos dê a cara e nos diga, mire, passou isto, isto, aquello. Necesitamos uma resposta. Más allá do que sei que a justiça tem que existir. Por que não, daqui a um ano nos pregunte, nós decimos, se fez justiça por esta morte, que hoje já não está, meu ángel, que nos vai iluminar para que sigamos adelante, para que nos dê a força para criar seus filhos, que nos deixou. Não, Luisa, não tivesse querido que tenha desmane nem nada dessas coisas. As pessoas que a conheciam sabem que, com a sonrisa que nos atendia e a sonrisa que tinha, era a que ela, desde o céu, nos vai acompanhar cada dia. Sim, graças. E nos retiremos ao passo.